Quando a música começa, fica difícil conter a emoção. Ao som da marcha nupcial, os cerca de 60 casais foram entrando e alegrando ainda mais o sofisticado Salão Azul do Palace Cassino. Esta é a décima edição do evento, que é promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Promoção Social, que ao longo destes anos tem se preocupado em ajudar casais com baixa renda a realizarem o sonho de oficializar a união no civil e também no religioso. Eu acredito que hoje esse benefício para os casais que não têm os meios para realizar a cerimônia é a realização de um sonho. E todos têm o direito de sonhar. E nós ficamos extremamente felizes por poder propiciar a realização do sonho. O prefeito Eloísio do Carmo Lourenço também participou da celebração e se alegrou com a quantidade de casais que conseguiram concretizar este projeto de vida. É um momento muito especial para nós e também para todos os casais que vêm aqui oficializar as suas bodas e oficializar o seu casamento. E a gente percebe que a cada ano o pessoal tem caprichado mais e estão as noivas muito bonitas, os noivos bem preparados. Rogério e Linda Oriana estão juntos há nove anos. A ideia partiu da noiva e ele acabou aceitando. A gente resolveu, nós dois juntos, já faz nove anos que a gente está junto, tem três filhos. Isso foi uma decisão de ir para trás, muito tempo para trás. Só que como pintou a oportunidade, está aqui, pela graça de Deus. Juscelene e Paulo também já formam uma linda família. São dez anos de relacionamento e os frutos são estas três meninas. Estou muito feliz. A gente já tinha essa vontade há muito tempo e hoje a gente pode estar realizando. Estou muito feliz. Já o Washington, que quer levar a sério a religião, não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade. Hoje é o único dia mais feliz da minha vida, que Deus está fazendo um plano na minha vida. Eu tenho muita fé em Deus, que Ele está transformando a minha família. Muito feliz. Foi do meu sonho. Agora estou realizando. Para o pastor evangélico, o casamento é um projeto de Deus, onde traz equilíbrio moral e ético. Ele se sente feliz e honrado em poder apresentar tantas pessoas a Deus. Hoje é um dia muito feliz, uma iniciativa do poder público em celebrar esses casamentos. Nós estamos aqui com uma alegria no nosso coração para poder levar uma palavra amiga, uma palavra de Deus. Um incentivo a esses casais que hoje tomam uma decisão tão importante diante de Deus.